Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no trigésimo domingo do tempo comum e dentro da liturgia da palavra que a igreja nos propõe para meditar, nós encontramos este episódio que fala do cego Bartimeu e, de uma maneira espiritual, simbólica, mas também concreta na nossa vida, nós podemos meditar sobre a questão da cegueira. O que é que nos causa cegueira? O que é que causa da minha vida a dificuldade de ver, o que é que eu tenho dificuldade de ver, de enxergar? E, por causa disso, eu não consigo me converter ou melhorar os meus relacionamentos ou até amadurecer na fé e como pessoa. O que é que me causa cegueira? Porque nós podemos ter inúmeras causas. A raiva, o ódio e a mágoa alimentados no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, pode nos cegar. Uma pessoa dominada pela raiva, pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, ela fica cega. Ela só consegue perceber as coisas que estão relacionadas a essa raiva e, por isso, acaba tomando decisões erradas, acaba discernindo mal as situações ao seu redor, porque deixa a raiva tomar conta das suas atitudes. Ela é dominada por esse sentimento de raiva. E daí brota um desequilíbrio. Isso é uma cegueira. Outra coisa que nos cega é o pior pecado, o pecado cometido por Satanás, o pecado capital, o pecado cabeça que gera outros, que é o orgulho. Quando eu me deixo dominar pelo orgulho, quando eu quero estar em um pedestal, ser o centro das atenções, vivendo um tipo de narcisismo, onde o meu eu está no centro, eu acabo também cego. Cego para as outras pessoas ao meu lado. Não consigo enxergar outras situações, a não ser aquilo que me interessa, o que envolve as minhas vontades. Então, o orgulho nos torna arrogantes, prepotentes, cheios de si, uma verdadeira cegueira. O que é que nos causa cegueira? Bem, também nos cega o sentimento de inveja, de ciúme. Quando eu me perco alimentando inveja e ciúme, isso me deixa cego. Porque, de certa forma, a inveja e o ciúme, que são sentimentos próximos uns dos outros, sentimentos negativos, a gente olha para o outro e sente inveja e ciúme dos seus dons. Olha para o outro e sente inveja e ciúme daquilo que o outro conquistou. Olha para o outro e acha que o outro não merece ter o que tem, e eu é que mereceria. Olha para o outro e quer colher os frutos que o outro colhe na vida, a partir de todo um esforço, eu quero colher sem esforço nenhum. Isso é inveja e ciúme. E isto é uma cegueira. Primeiro que eu estou olhando errado para o outro, para a outra. Eu deveria louvar a Deus pelos dons que o irmão tem. Me alegrar com o bem que ele faz e com o bem que ele, a partir do seu esforço, da sua luta, conquista. Claro, sempre com a graça de Deus. Então, quando eu sinto inveja e ciúme do irmão, ao invés de me alegrar e ver no irmão uma riqueza que me ajuda, porque eu não sei fazer tudo, eu não domino todas as áreas do conhecimento. Aquilo que eu não sei, o irmão colabora comigo. Ele é uma riqueza. Isso é enxergar direito. Mas quando eu alimento inveja e ciúme, eu não consigo enxergar isso. E acaba até fazendo da vida do irmão e da irmã um inferno. É cegueira. O que é que nos cega? Sentimento que às vezes também está a reboque da inveja e do ciúme, mas de competição. Muito presente no nosso meio, dentro e fora da igreja, competir, a rivalidade. Querer ser melhor do que o outro, querer chegar na frente do outro. Ou seja, essa competição, para ver quem é melhor, quem conquista mais coisas, ou quem tem um desempenho melhor, e em nome de conquistar cargos, funções, poder, influência, fama, eu vou competindo, e a cegueira é tão grande que a pessoa é capaz até de prejudicar o outro, a outra, em nome de que eu ganhe, para que eu ganhe a competição. Então, isso também é uma cegueira. Mais uma vez, entra aqui o problema de não enxergar o outro, a outra, como irmão, dentro de uma relação de fraternidade. frater, irmão, ou seja, devemos colaborar uns com os outros e não competir uns com os outros. Devemos querer o bem uns com os outros e não prejudicar o outro em nome de uma rivalidade. Então, quando eu me deixo dominar pela competição, eu estou deixando a competição me cegar. não estou enxergando o que é essencial, o que seria a fraternidade. O que é que nos cega? Meu irmão, minha irmã, nos cega também a dor. Ou as dores que a vida nos causa, as decepções, as frustrações, os sofrimentos que nós enfrentamos no dia a dia, quando a pessoa concentra-se apenas no sofrimento. gira em torno da dor que ela está sentindo, ela fica cega. Ela não consegue enxergar as coisas boas. Ela não consegue perceber que, para além daquela dor, pode existir uma superação, um bem maior. Por isso, não é bom que nós nos prendamos a sentimentos negativos, especialmente as dores da vida. é porque se eu me prendo muito à dor, daí vai surgir tristeza, vai surgir melancolia, pode surgir até uma depressão, vai surgir até uma irritabilidade, ou um desânimo com a vida, porque eu estou cego pela dor. Então, não concentre suas energias, por mais difícil que seja a vida, por mais difícil que seja as dores que nós enfrentamos, que elas sejam difíceis, mas não devemos colocá-las no centro. Deus precisa estar no centro. E a superação delas também. O que é que nos cega, hoje, nos nossos tempos, um certo pessimismo, uma visão pessimista, crítica demais, um pessimismo que só reclama, um pessimismo que tudo está errado, nada presta, um pessimismo que me leva só a criticar e enxergar coisas negativas. Isso nos cega. Quer dizer, é horrível você levar a vida, você sofre, porque você só fica enxergando coisa ruim, só espera coisa ruim. Isso nos envenena, uma verdadeira cegueira. Não conseguir louvar, não conseguir agradecer, não conseguir bem dizer, não conseguir, inclusive, enxergar o que há de positivo ao nosso redor, em si, nos outros, e enfim. Então, cuidado para que nós não sejamos cegados por uma atitude pessimista, crítica demais. Fora que a pessoa pessimista também afasta os outros. Quem é que quer estar do lado que só reclama? Vive-se lamentando? é chato demais. Então, é preciso tomar cuidado para nós sermos cegados pela atitude pessimista, crítica demais. É preciso saber elogiar e saber reconhecer as coisas boas. A vida não é composta só de coisas ruins ou negativas. também, dentro desta reflexão, o que nos cega, por incrível que pareça, não se assustem, a fé pode cegar você. Uma fé fanática, uma fé exagerada, uma fé que se apoia exageradamente só no rito, na norma, na lei, no legalismo, no cumprimento de preceito, nos cega. Porque nós vamos nos tornando fanáticos, valorizando mais o preceito do que a caridade, valorizando mais o cumprimento da lei do que o acolhimento, valorizando mais a punição do que a misericórdia. Uma religião não pode cegar a nossa percepção, muito pelo contrário. A religião tem que te fazer enxergar melhor para viver a caridade, para acolher, para servir, para fazer o bem. Mas, se eu caio no fanatismo, se eu caio no moralismo em que eu estou sempre julgando, condenando o outro, eu estou cego. Porque a lei maior é amar-vos uns aos outros como eu os amei e qual Cristo é o referencial. E não o julgar o irmão por causa de um rito, de uma norma. Então, o fanatismo religioso nos cega, nos deixa intransigentes, nos deixa sem abertura para acolher, para o diálogo. É uma verdadeira cegueira. Cuidado para não cairmos no fanatismo religioso. Tenhamos equilíbrio. O que nos cega, o materialismo. Alguém apegado, apegada demais aos bens materiais, fica cego, não enxerga outra coisa, só os bens materiais. Endeusa os bens materiais, vive só em função daquilo, esquece de Deus, e ainda junta com outras cegueiras da competição, porque em nome de adquirir os bens materiais e não perdê-los, eu estou em competição com o outro, eu estou em rivalidade com a outra pessoa. Então, o materialismo pode nos cegar. Por isso é importante o desapego. Como diz São Paulo em uma das cartas, ter como se não tivesse. As coisas na vida, os bens materiais, têm a sua função e são importantes, mas não podem ser o centro da nossa vida. E são parte da vida. O que nos cega, ainda dentro dessa linha do apego, a coisas, apego a pessoas, apego a situações, apego a sentimentos, quando eu me apego a algo, é meu, eu não quero largar, ou eu não quero sair desse comodismo, dessa situação, ou desse relacionamento com essa pessoa, ou dessa situação a qual, de certa forma, eu me acostumei, eu me viciei, quando eu estou apegado a algo, o que quer que seja, e o apego é uma cegueira. Porque, em nome daquele apego, eu não consigo enxergar outras coisas. Eu só quero o objeto ao qual eu estou apegado. Eu só quero a pessoa ao qual eu estou apegado. Eu só quero as ideias às quais eu estou apegado. Eu só quero aquela maneira de fazer algo ao qual eu estou apegado. Eu não consigo me abrir. Eu não consigo ir além. Eu não consigo amadurecer. Eu não consigo repensar, porque o apego me aprisiona e não deixa com que eu possa estar aberto a outras realidades. o apego nos cega. Por isso, o exercício clareasmal, que nos lembra da esmola, que é o desapego, o ser capaz de sermos generosos e não sermos apegados a coisas, pessoas, situações e ideias. O que é que nos escraviza, meus irmãos, e nos cega, não deixa com que nós percebamos a realidade ao nosso redor, as paixões que São Paulo chama de desordenadas. do grego, patos, paixão, em si, a paixão é neutra. O que é uma paixão neutra? Nós sentimos. Os sentimentos, eles vêm, eles vão, não é pecado em se sentir. Mas, alimentar certos sentimentos negativos, que são paixões, podem nos cegar. Uma pessoa apaixonada demais por algo, não consegue enxergar outras realidades. Sempre vai ter o seu discernimento sobre a realidade ao redor prejudicado, porque aquela paixão sempre está comprometendo. Eu fico tão fixado naquele sentimento que eu não consigo avaliar as coisas de uma maneira racional, lógica. Então, a paixão pode, nos cegar, cuidado com as paixões, cuidado para não deixarmos elas nos cegarem. O que é que nos cega? O vírus, vícios. Quando eu tenho vício, por exemplo, em bebida, eu não sou contra a bebida, não. A bebida em si não tem pecado nenhum, desde que eu saiba beber, saiba ter os meus limites, não me embriagar. mas quando eu começo a beber e não paro, não tem limite, essa bebida me embriaga. Aqui já tem um pecado. E a embriaguez me leva a entrar em conflito com as pessoas ao meu redor. Então, é um vício. E isso, eu não consigo enxergar o erro, eu não consigo enxergar que eu estou incomodando, que eu estou machucando as pessoas. A bebida, a mesma lógica, a droga, a mesma lógica, o jogo. Quando eu me vencio em algo, esse vício sempre vai ser um exagero, vai ser um desvirtuamento de uma atitude e vai sempre tender a me prejudicar e a prejudicar as pessoas que estão comigo. O vício nos cega, eu não consigo ter equilíbrio e uma vida saudável. O que é que nos cega? Muitas vezes, meus gostos, vontades, caprichos, as minhas ideias. Quando eu estou preso demais a meus gostos, vontades e caprichos, quando eu absolutizo o meu gosto, a minha vontade, o meu capricho, as minhas ideias, eu não sei dialogar, eu não sei escutar, eu não sei mudar de ideia, eu fico fixo só nas minhas ideias, eu acabo cego, porque eu não estou aberto a ouvir, eu não estou aberto a negociar, eu não estou aberto a dialogar, a abrir mão, a repensar. Então, se eu sou apegado demais às minhas ideias, eu não consigo enxergar outras ideias que talvez sejam melhores que a minha. o que é que nos cega, a pior das cegueiras agora nos nossos tempos, se chamam redes sociais. As redes sociais são uma verdadeira manipulação das consciências. Nós somos manipulados pelas redes sociais. A rede social acaba ditando o que você deve discutir, o que deve ser o seu interesse, como você deve se comportar, o que está na moda, o que não está na moda, o que é certo, o que é errado, como deve ser a sua opinião. As redes sociais hoje são uma verdadeira dominação. Ficam, fazem a nossa cabeça, tiram a nossa liberdade de pensar, nos cegam. Mas não tem coisa boa na rede social? Tem, mas infelizmente o que está predominando são as fake news, as falsas notícias, a manipulação das informações, a distorção das reflexões nas redes sociais. Cuidado com as redes sociais. É preferível nós nos informarmos de uma maneira mais saudável e equilibrada pelos meios de comunicação social que já são consagrados e que trabalham no nível profissional, a imprensa escrita, a rádio, televisão, gente que estudou e fez faculdade de jornalismo, que trabalha para uma empresa e essa empresa tem que dar satisfação à sociedade e aquele profissional tem que verificar a informação que ele divulga. Então, os meios de comunicação tradicionais ainda são a melhor maneira de nós nos informarmos para não cairmos na cegueira da internet, na cegueira das redes sociais que, muitas vezes, alguém que não entende nada de nada lê um livro e sai por aí pregando e falando como se soubesse tudo sobre um assunto de só um livro que leu. E até critica, ataca e questiona especialistas, gente que dedicou a vida estudando um determinado assunto. Então, a verdadeira cegueira, além de ser um desrespeito, cuidado com as redes sociais, cuidado para você não ser manipulado, manipulada, cuidado para que elas não seguem a tua percepção da realidade. Ainda tem o tal do algoritmo, que é uma espécie de programa que vai juntando tudo que você pesquisou na rede social. aí ele vê que tem um outro grupo de pessoas que pesquisou igual você, aí junta vocês, aí você vê que naquele grupo todo mundo fala a mesma coisa, você acha que você é a maioria, quem foi que disse? É só uma ilusão de percepção. Foi a rede social pelo algoritmo, aquele programa, que te juntou com um grupo de pessoas e te deu a ilusão de que o mundo só pensa aquilo, e não é. É uma cegueira. As redes sociais, vocês lembram do filme Matrix? Isso é uma Matrix do nosso tempo, depois você se informa sobre o filme Matrix, é um filme interessante, que fala de uma manipulação da mente do ser humano. Bem, o que nos cega, meus irmãos, minhas irmãs, o que nos cega e impede de enxergarmos a realidade, a darmos respostas racionais, lógicas, equilibradas na vida, muitas vezes, desculpa o que eu vou dizer, não quero ofender ninguém, são as ideologias. Ideologia de extrema direita, ideologia de extrema esquerda, que, inclusive, São João Paulo II combateu as duas coisas. então, quando eu estou cego por uma ideologia, eu não aceito dialogar, o outro vira inimigo, o outro é excluído, o outro é alguém que eu tenho que matar, destruir, eliminar, então, a ideologia de extrema direita e ideologia de extrema esquerda são extremamente venenosas, nos cegam, são os extremos que nos afastam dos irmãos e das irmãs, que fazem a gente se tornar pessoas intolerantes. É uma cegueira, até porque, em uma democracia, nós precisamos do contraditório, nós precisamos de alguém que pense diferente, porque, se numa democracia, só uma maneira de pensar prevalece, é a ditadura, e ditadura acaba sendo a imposição de um sobre o outro, sobre os outros. Então, as ideologias, seja de extrema direita, que às vezes tem uma tendência que namora, que flerta com o pensamento nazista, seja de extrema esquerda, que flerta com o pensamento comunista, são uma cegueira para a humanidade. Todas as vezes que essas ideologias triunfaram, o mundo foi de mal para pior. Morreram milhões e milhões de pessoas por causa dessas duas ideologias. Cuidado, é uma cegueira. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que nos cega? Vocês sabem aquele ditado, o pior cega é aquele que não quer ver? Às vezes nós somos responsáveis pela cegueira no seguinte sentido. é, a verdade é dita para mim, mas eu só quero ouvir o que me convém. Eu só aceito o que me é confortável. Se não me convém, não me agrada, eu não quero aceitar aquela verdade. Eu varro ela para debaixo do tapete. Então, isso é uma cegueira. A incapacidade de aceitar a verdade que é dita para você, entrar em crise consigo mesmo repensar a sua vida e se converter e mudar de atitude. Cegueira do pior cego que não quer ver, que nega a verdade, por isso não amadurece. O que é que nos cega hoje em dia? Às vezes o irmão ou a irmã, como aquelas pessoas que gritaram para o cego Bartimeu, estavam caminhando com Jesus, estavam com Jesus, viu? Cego gritando lá, descala, silêncio, eles estavam impedindo o cego de encontrar com a luz que é Jesus. Então, abrindo um parêntese aqui, eu e você, nós estamos sendo o canal da graça para que os outros se encontrem com Deus ou nós estamos sendo o obstáculo? Eu estou proporcionando visão para a pessoa no encontro com Deus ou estou proporcionando cegueira impedindo a pessoa de encontrar a Deus. Porque, às vezes, eu posso impedir a pessoa de encontrar a Deus com minha falta de amor, com meu orgulho, com a minha mentira, com a minha inveja, com o meu ciúme, com o orgulho, com o meu egoísmo, com o individualismo, com o meu moralismo, com o meu julgamento. mas, é importante nós também considerarmos uma outra coisa. A minha fé e a vivência da minha fé não pode depender do outro, se o outro é um bom ou um mau católico, se o outro vive bem ou vive mal a sua fé. A minha fé não pode depender do outro, o outro, no seu mau comportamento, não pode me cegar para Deus. Eu não posso deixar ele determinar no seu mau comportamento a escolha de Deus para mim. Eu devo escolher independente do outro. E se o outro quiser caminhar comigo, ótimo, excelente. O que é que nos causa cegueira, meus irmãos? Muitas vezes, a cegueira do egoísmo, de não enxergar o próximo, de pensar só em si, é preciso tomar cuidado com isso. O que é que nos causa cegueira? Existe também um tipo de cegueira que é aquela em que eu não enxergo a mim mesmo, a mim mesmo. Eu não consigo admitir meus erros, minhas falhas, meus limites, minhas limitações, meus fracassos, a culpa é sempre do outro, nunca é minha. A responsabilidade é sempre do outro, nunca é minha. Então, quando eu não consigo me enxergar, tomar o famoso remédio chamado simancol, simancar, eu estou cego, não me converto e não melhore o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Por isso, nós precisamos da luz de Deus que nos ilumina, precisamos clamar ao Senhor como cego barco de meu, Senhor, que eu veja, que eu veja tudo isso que me causa cegueira para poder me converter e que eu veja principalmente seja iluminado pela tua luz, porque diz, como diz São João da Cruz, no livro Noite Escura, quanto mais a luz de Deus nos ilumina, mais nós enxergamos que somos pecadores, mais nós enxergamos que somos pequenos, mais nós enxergamos que somos fracos, mais nós enxergamos que precisamos da graça de Deus, de conversão, ou seja, a verdadeira humildade vem da luz de Deus que nos ilumina e nos faz enxergar que somos carentes e necessitados da graça de Deus, pequenos e necessitados do seu amor. Portanto, meu irmão, minha irmã, peçamos que a luz de Deus nos ilumine, como diria meu pai fundador São Francisco de Assis, iluminai, Senhor, as trevas do meu coração, para que eu enxergue, para que eu me converta, para que eu viva melhor, para que eu não deixe as cegueiras me tirar a visão das coisas que eu preciso enxergar para amadurecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.